Todas as pessoas têm o direito de estar acompanhadas, em especial nas alturas mais difíceis da vida, na dor, no sofrimento, na morte. Ainda recentemente, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, cujo Dia Mundial dos Cuidados Paliativos se assinalou no dia 12 de outubro, pediu maior investimento nesta área e a necessidade que os cuidados paliativos deixem de ser um luxo inacessível e que devem ser entendidos como qualquer outra especialidade da saúde e tratados como uma prioridade dentro do Serviço Nacional de Saúde. Mais de 100 mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, têm necessidade de cuidados paliativos e cerca de 70% não chegam a ter acesso a estes cuidados. O relatório recente da Entidade Reguladora da Saúde revelou que metade dos doentes referenciados para unidades de cuidados paliativos morre à espera de vaga. Hoje, o LIVRE apresenta duas iniciativas que visam garantir um apoio mais alargado e melhorar a resposta no âmbito dos cuidados paliativos. Têm como foco central as pessoas e as suas famílias nestes momentos de grande vulnerabilidade. Apresentamos um projeto de lei para assegurar que os trabalhadores possam prestar assistência a familiares em cuidados paliativos sem perder remuneração, respeitando a dignidade e aliviando o impacto financeiro nas famílias. Esta alteração que propomos tem como principal objetivo assegurar que os 30 dias de falta justificadas para prestar apoio aos doentes não impliquem uma perda de remuneração, garantindo que os trabalhadores não tenham que escolher entre dar apoio aos seus entes queridos nos momentos mais críticos da vida ou sofrer prejuízos financeiros. Apresentamos também um projeto de resolução que procura promover a especialização e a capacitação de equipas de saúde em cuidados paliativos, fundamentais para garantir uma resposta de qualidade e um acesso equitativo a estes serviços essenciais. Estas iniciativas cheguem às recomendações da OMS e visam como colmatar lacunas no sistema, garantindo que os cuidados paliativos são integrados de uma forma efetiva na nossa rede de saúde e respondem às necessidades atuais e futuras das populações. Os cuidados paliativos devem ser acessíveis a todos os que deles se necessitem, promovendo um acompanhamento digno e humanizado em fases avançadas da doença. É fundamental também reforçar a cobertura regional da rede, reduzindo as assimetrias no acesso a este tipo de cuidados e reduzindo a necessidade de deslocações e hospitalizações desnecessárias por parte das populações que estão menos protegidas pela rede. O direito a faltas remuneradas já é reconhecido em várias situações de natureza familiar e a extensão desta proteção aos familiares de doentes em cuidados paliativos é uma questão de justiça social e de respeito pela dignidade humana. O LIVRE defende a justiça social e o direito a uma vida digna até ao fim. E estas medidas são essenciais para garantir que as famílias tenham o apoio necessário, tanto financeiro como emocional, enquanto o sistema de saúde se torna mais preparado e inclusivo para responder às necessidades de todas as pessoas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto